Você já deve ter tido dor de ouvido e sabe que é muito sofrido. Pois é, tem uma menininha que mora com uma avó no conjunto Maria do Carmo, no bairro América, que sofre esse tipo de problema há cinco anos. Ana Clara, de 10 anos, já não consegue estudar porque tem dor quase todos os dias. Há anos, a avó da garotinha tenta marcar uma cirurgia para acabar com o sofrimento da neta. Mas parece que esse dia não chega nunca. Mas com fé em Deus, vai chegar na tela. O problema já existe há mais de cinco anos. Dona Maria, a avó que está aqui do meu lado, vai contar pra gente todo o sofrimento que a neta dela, a Ana, tem passado desde então. A neta da senhora está com 10 anos hoje, mas desde quando era mais novinha já começou a ter esse problema no ouvido esquerdo. Até hoje não conseguiu fazer um tratamento que resolvesse o problema. E agora, até pra ir pra escola, está tendo dificuldade. Está, porque desde novinha, com dois meses de nascida, ela foi internada na Odete Facão. A vida minha era correr da Odete pra o João Alves, com ela chorando com dor de ouvido. E os médicos sempre diziam, as pediatras diziam, quando ela tiver com seis anos, ela vai fazer uma cirurgia. Ela já tem dez anos e nunca foi feita a cirurgia. Marquei pra pôr o HU, o médico disse, não, a senhora espera pro mês de março, porque a gente está atendendo quem já está na frente com a guia já atrasada. Eu digo, postão, se a guia dela vai atrasar, eu disse, não, no mês de agosto a gente faz. Eu estou aqui com as papeladras. Quando a neta da senhora está com crise, ela reclama de quê? Que dói muito o ouvido, a cabeça. E eu tenho medo de ela ficar surda, né? Porque às vezes eu grito, Ana Clara, está me ouvindo. Pouquinho, vovó, pouquinho. Aí, na realidade, foi obrigada eu falar com meu cunhado pra entrar em contato com vocês. Primeiramente, Deus e vocês, porque foi pra esperar, pela boa vontade de médico, está sendo muito difícil. Ela já fez vários exames, agora só está esperando essa cirurgia, só que a cirurgia nunca marca. Nunca, marcaram lá pro mês de agosto. E então, eu estou com ela, que de noite mesmo já está tendo febre já. Eu estou com medo, isso é uma afecção, porque muito bem aquele mau cheiro que chega, se encosta, a pessoa já sente. No colégio, ela chora com dor de ouvido. A professora diz, mãe, não dá pra nós ficar com ela, porque é muito o aluno, e os alunos fazem muita zoada, incomoda ela. E então, aquele mau cheiro está incendiando a sala. Ah, esse é o apelo da avó, a dona Maria, que pede às autoridades de saúde que resolvam, que antecipem também esta cirurgia, já que a espera já é longa, há mais de cinco anos aguardando por este procedimento cirúrgico. Diego Barros para o Balanço Geral. Obrigado, e o Balanço Geral vai acompanhar este caso, né, pra ver se a gente consegue antecipar a cirurgia para diminuir o sofrimento desta garotinha. Este é o objetivo do Balanço Geral. O Balanço Geral não está aqui pra denigrir a imagem de ninguém, pra xingar ninguém, pra esculhambar ninguém. O objetivo do Balanço Geral é ajudar as pessoas a elevar o bom jornalismo e a boa informação. É assim que nos ensina o doutor Walter Franco, Augusto Franco Neto e meu querido amigo Eduardo Duval e o nosso diretor de jornalismo.